Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal hoje trazendo aí um assunto que virou bastante polêmica e principalmente causou um choque entre os brasileiros, inclusive também foi uma notícia chocante aqui no Japão inclusive foi apresentado aqui no Jornal do Japão, na televisão várias vezes que foi o caso de meninas brasileiras que viraram escravas sexuais na Coreia do Sul existem algumas youtubers, algumas youtubers famosas aí dando sua opinião como a Midori como o Olio Close, a Jéssica e eu também quis dar minha opinião aqui a respeito e trazer para vocês uma história real que eu fiquei sabendo de uma brasileira que virou escrava sexual mas no caso foi aqui no Japão bom, pra você que está chegando agora no canal, muito obrigado pra você que já faz parte meu, muito obrigado também compartilha esse vídeo, puxa o seu joinha para que este vídeo e o nosso canal apareça para muito mais pessoas e a gente possa crescer então vamos agora para o nosso vídeo e beijos fiquem conosco até o fim bom gente, é só corrigindo aí tá, que eu falei antes o caso que eu vou contar para vocês não é de uma menina brasileira é de uma menina colombiana mas que eu vi a matéria dela fiquei muito chocada e ao mesmo tempo muito tocada e eu queria compartilhar essa história com vocês e mostrar como foi a forma tão cruel e tão nefasta que essa menina foi tratada e também enganada por esses aliciadores mas primeiro vamos começar com o caso da Coreia, das brasileiras que foram atraídas pela falsa promessa de que iriam se tornar K-idols ou seja, meninas que são famosas por serem cantoras pop de música pop coreana essas meninas brasileiras infelizmente além de serem enganadas tiveram as suas passagens de avião comprada por esses aliciadores e elas foram encaminhadas assim que chegaram no aeroporto do Diceu foram encaminhadas para casas de prostituição na zona amarela é uma zona muito conhecida por ter prostitutas e elas foram encaminhadas essas parece que eram algumas sete meninas se eu não me engano e elas foram encaminhadas separadamente para esses lugares tiveram seu passaporte retido e todos os meios de comunicação que elas tinham como celular, tablet, iPad tudo tirado da mão delas e elas ficaram ali trabalhando como prostituta durante esses alguns meses e graças a Deus de alguma forma a embaixada brasileira foi contactada e essas meninas foram resgatadas o que não ficou muito claro para mim como eu estava acompanhando o jornal japonês nesse momento não foi falado se alguma delas escapou para poder pedir ajuda se foi algum cliente que falou não ficou muito claro inclusive quem souber e tivesse detalhe por favor compartilhe nos comentários mas assim elas ainda estão na Coreia elas estão numa casa de imigração de apoio a estrangeiras e elas vão voltar ao Brasil assim que essa situação tiver sido resolvida e tudo mais mas bem a gente olhando de fora muita gente vai julgar essas meninas e falar como que a pessoa pode ser tão idiota de cair no conto do vigário desse ainda mais pela internet uma promessa de alguém do outro lado do mundo que nunca viu e não sei o que gente a coisa é muito mais séria o buraco é muito mais embaixo do que você imagina não é aquelas lábias com meias palavras não cada vez que o tempo vai passando mas essas pessoas também melhoram as suas técnicas de como enganar de como aliciar as suas vítimas e inclusive a história que eu vou compartilhar com vocês a partir desse momento sobre a menina colombiana foi uma forma muito cruel essa menina colombiana ela trabalhava como atendente de caixa aos dias de semana no final de semana ela trabalhava como dançarina de eventos nada é relacionado à prostituição ela não era uma pessoa da vida ela apenas dançava em eventos quando ela era chamada para shows sabe, esses artistas que estão começando a vida sempre tem as dançarinas de palco ou alguém, algum casal dançando para entreter ali no momento do cara cantando e ela fazia isso e aí, na época que ela tinha 27 anos ela foi abordada por um homem muito bem vestido passou muita confiança para ela deu o cartão dele e falou olha, você tem muito talento você pode ganhar muito dinheiro se você for trabalhar no exterior eu gostei muito dessa pessoa estou passando meu cartão para você se você tiver interesse por favor, me contate ela na época tinha 27 anos ela não acreditou muito nessa história ela não botou muita fé mas um determinado dia acho que passaram algumas semanas a filha dela ficou muito doente na época a filhinha dela tinha 4 anos e ela ficou internada no hospital a menina e ela não tinha dinheiro suficiente para cobrir os custos do hospital da menina porque parece que a doença que a menina pegou era meio grave e ela teve que ficar internada por um longo tempo e ela contactou esse rapaz que tinha falado com ela a respeito dela ganhar muito dinheiro se ela fosse para fora e tudo mais num ato de desespero porque ela vinha de uma família pobre uma família humilde e aí o cara falou não, fica tranquilo eu vou pagar o tratamento da sua filha e tudo mais eu pago sua passagem de avião eu gostei muito de você e eu vou realizar seu sonho quando você estiver ganhando muito dinheiro você pode me pagar e ela falou não, tudo bem então e ela ficou ali com a menina o cara cochou todo o tratamento da menina foi muito legal com ela e tudo mais pagou as passagens de avião dela e ela falou mãe, estou indo para Bogotá ganhar dinheiro para pagar minhas dívidas e foi isso que ela falou para a mãe dela e aí ela embarcou no avião quando ela chegou em Bogotá o cara passou um visto aliás, um passaporte com visto falso para vir para o Japão inclusive no passaporte estava escrito o nome Kelly ele falou que estava mandando ela para o Japão e tal que lá ela ia ganhar mais dinheiro mas que ela teria que ter o visto e tudo mais para poder entrar no país e ele tinha arranjado tudo para ela poder ir ela não suspeitou nessa hora gente é isso que eu achei incrível porque a pessoa te dar um passaporte falso com outro nome isso já era para ela ter caído a ficha e voltado para trás se fosse comigo eu já teria sacado na hora e escapado dali, sabe? mas ela não e aí ela pegou gente e chegou em Tóquio ela foi recebida por esses homens que na verdade ela só foi descobrir depois que ela foi levada para essa boate em Tóquio que eram pessoas que trabalhavam para a Yakuza e eles têm seus contatos no mundo inteiro e com esses caras aliciadores ganham muito dinheiro quando eles conseguem levar essas meninas para essas casas de prostituição e infelizmente quando ela chegou lá ela teve todas as suas coisas retidas inclusive o passaporte dela foi tirado da mão dela inclusive o falso também e ela disse que no momento que ela chegou ali ela já ficou chocada porque na casa quando ela chegou estava tendo vistoria todas as meninas pelo que ela percebeu eram estrangeiras essas meninas estavam nuas de maneira que elas estavam enfileiradas de lado a lado eles estavam fazendo revista nessas meninas mas infelizmente uma delas tinha escondido uma camisinha dentro dela mesmo com o dinheiro dentro e no momento que ela abriu a perna para fazer a vistoria tipo quando o policial está dando baculejo na rua a camisinha caiu com o dinheiro e essa menina teve a sua genitália totalmente queimada por pituca de cigarro inclusive no mesmo dia ela teve que continuar a trabalhar e ela ficou muito chocada com isso e ela tinha muito muito medo dessas pessoas fazerem isso porque as meninas que rebelavam geralmente eles davam droga para essas meninas as meninas ficavam viciadas e acabava que ficava naquele ciclo de trabalhar por drogas trabalhar por drogas era sempre isso então ela disse que no momento que ela ficou ali ela ficou totalmente obediente a eles inclusive ela contou que geralmente as meninas que viam da área ali da América Latina ela não sabe se é porque a dívida da passagem de avião era muito maior ou ela não disse que não sabe explicar mas geralmente as meninas da América Latina eram muito mais maltratadas e assim a forma como elas eram abordadas também era muito mais violenta do que as meninas da Ásia tipo que lá tinha chinesa tinha filipina tinha pessoas ali meninas de todas as nacionalidades estavam presas ali e aí ela teve uma sorte de um dos clientes dela se apaixonar por ela e ele vinha toda semana para fazer programa e aí ela não sabia falar japonês mas ela comunicava com ele através de desenho e sempre ela tentava conversar assim tentava comunicar ele não entendia o que ela tentava falar para ele até que depois de nove meses de tanto fazer desenhos ele conseguiu entender que ela estava ali contra a sua própria vontade que ela havia sido levada da Colômbia e que ela estava presa ali que não podia sair que as coisas dela haviam sido retidas que aqueles caras que estavam controlando a boate eram pessoas da Yakuza e aí neste momento o cliente dela entrou em contato com a embaixada colombiana passou o contato para ela como ela poderia chegar na embaixada os números de ônibus que ela podia pegar deu um dinheiro para ela e disse que ele deixou um pacote no McDonald's onde ela era acostumada a ser levada para poder abordar a cliente deixou um pacote com roupas e perucas para que ela pudesse se disfarçar e correr até a embaixada algum lugar mais próximo ela pudesse fugir de alguma forma então assim foi feito ela conseguiu numa noite dessas os caras lá que ficavam vigiando elas na rua se distraiu e ela conseguiu fugir colocar as roupas peruca e fugir para poder ir atrás da embaixada e aí ela conseguiu contactar a família dela e ela foi resgatada e esse lugar lá o prostíbulo para onde ela foi levada também libertaram essas meninas mas olha gente eu vou falar uma coisa para você muitas vezes como diz o outro o cavalo arreado que você pensa que é o cavalo o cavalo que vai levar você até o seu objetivo até o seu sonho muitas vezes ele é falso e vem pessoalmente até a sua porta para te convencer e te enganar então por favor não julgue essas meninas porque em algum momento ali elas foram convencidas de alguma forma bom essa foi a minha história para vocês espero que isso alerte vocês meninas mais novas também as mais velhas tomem muito cuidado com quem você fala na internet pessoas com falsas promessas pessoas que são muito pessoas que são muito românticas também que tipo dou minha vida por você amo você demais não sei mais do que em poucos dias sempre tem isso também tá caras que aliciam mulheres com falsas promessas de amor vou te vou casar com você vou trazer você para o meu país para que você possa ter uma vida melhor do que você tem aí tem esses caras também os falsos o gigolor do amor que chama os falsos aliciadores que fazem com que as meninas se apaixonem por eles um dia vou voltar com alguma história aqui no canal que eu já ouvi muito bom é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi mais para o intuito informativo de vocês e também para compartilhar informações deixe seus comentários como eu falei para vocês e por favor apoie o nosso canal muito obrigada por ter ficado até aqui um beijo e até semana que vem tchau tchau